Boa noite a todos, estamos aqui, professor Eric Índio e eu, Vitor Barbosa, diretamente do primeiro torneio de duplas da Academia Givaldo Barbosa. Estamos aqui com a primeira dupla vencedora, formada por Rodrigo Rodrigues e Eder Chiodeto. Rodrigo, como é que foi o jogo? O que você achou? Eu achei o jogo. Foi um bom jogo. E também como é o primeiro jogo, um dos amigos, a gente não conhecia, não conhecia meu parceiro, também a equipe adversária também não conhecia, mas foi gostoso, deu pra bater uma bola e se divertir. Bacana. Eder, você achou o jogo complicado ou estava tudo sob controle? Com meu parceiro aqui ficou mais fácil, ele acertou bolas mágicas, enquanto eu errava bolas trágicas. E no fim deu tudo certo, 2x0. Daí então, a primeira dupla campeã aqui, avançando para a próxima rodada, nos vemos lá. O Serginho Rezende, Júlio Esteves, eu queria perguntar aqui para o Serginho, o que ele achou desse jogo tão equilibrado? Bom, cara, o tênis é uma caixinha de surpresa, mas a gente estava muito bem preparado e graças a Deus a gente conseguiu desempenhar um bom papel hoje dentro da quadra e conseguimos sair com um resultado positivo. Muito bom. Julião, me diga uma coisa, como é que é ter tanta facilidade para executar o saque voleio, cara? Comprei para a gente um pouquinho. Tudo vai da confiança que você tem perante o adversário. Quando o adversário é muito fraco, como é o Marco Paradela, a gente está acostumado, então fica à vontade a ponto de sacar, volear, arriscar uma bola ou outra. Só que não tem problema, a gente vai acabar levando o ponto mesmo. O duro é quando o adversário é mais difícil, como é o próximo adversário, mas esse a gente sabia que ia ganhar. Então ele estava tão relaxado que acabou até entregando o primeiro set para eles, para queibrar o jogo, né? Dá um burro de moça. Muito obrigado, muito obrigado. Marco, 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 Marco. Olha uma palavrinha aqui para a gente aqui, ó. Gostaríamos de saber como é que foi esse jogo tão duro, cara? O que representou para você isso? Aprendizado, né? A gente aprende. Nas derrotas, você aprende mais que nas vitórias. Que bacana, gente. Bacana aqui, ó. Marco Paradela aqui para vocês, aí, ó. Muito bom, muito bom. Isso é aula, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo as aulas. Então, a palavra é com o mestre. Então, Paulo, conta aqui para a gente um pouquinho como é que é usar daquela tática Tip and Charge no jogo. Essa tática eu aprendi com o Jika. Gostei de convidar todos para ter aula com o Jika, principalmente de dupla, acho que vale a pena. E foi um jogo bem equilibrado. O primeiro set eles não estavam muito quentes, mas o segundo aqueceram bem e começaram a acertar o saque. Complicou para a gente. Tivemos que mudar um pouco a estratégia de jogo, ficar um pouco mais na defensiva e atacar no momento certo. Depois, isso aconteceu. A gente acabou dando sorte aqui e ganhando a partida. E diga-se de passagem, essa foi a tática usada por Roger Federer e Stans Lasvavrinka para vencer as Olimpíadas. Como é que é jogar ao lado de um cara que saca igual Andy Roddick? Na verdade, no próximo jogo eu vou pedir para o meu irmão que joga rugby, aquele protetor de orelha, porque por umas duas vezes passou uma abelhinha aqui muito perto, mas hoje ele sacou bem, as roupas sacou bem e facilitou a nossa vitória. Fabião, me diga uma coisa aqui, como é que é ser um jogador tão versátil e completo que usa muitos desguais durante a partida? Olha, eu achei o jogo sensacional, a nossa equipe foi sensacional, a Academia de Valdo Barbosa é sensacional e esse torneio é sensacional. Aê! Partiu aqui primeiro. Brincadeira, hein? Tá aí, ó, palavras sábias aí de Fabio Romano e ficamos por aqui, aguardando mais um resultado. Abraço a todos. Abraço a todos.